Tu za'u u'kulu akhtari thalikaz zaman Ya Rasulallah Whisky lança, doce bala, já bateu o revertreche Da brisa tá muito louca, nós tá tipo total flex Destrava, 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 no passinho do Romano Destrava o corpo mexendo as mãos, mexendo as mãos, mexendo as mãos Jogo lança, jogo lança pro alto e balança Jogo lança pro alto e chacoalha No passinho do Romano destrava Tu za'u u'kulu akhtari thalikaz zaman Ya Rasulallah Whisky lança, doce bala, já bateu o revertreche Da brisa tá muito louca, nós tá tipo total flex Destrava, 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 no passinho do Romano Destrava o corpo mexendo as mãos, mexendo as mãos, mexendo as mãos Jogo lança, jogo lança pro alto e balança Jogo lança pro alto e chacoalha No passe do Romano de estrava O rezao, o culo, actari, zalika, zaman Ya Rasulallah Acesse já que tu vai ver Murilo Azevedo Fonte do Funk SP Murilo Azevedo Fonte do Funk SP Tamo Junto Original